É o grelo O grelo também é visão, vida Se ligue Se ligue Fé em Deus que ele é justo, irmão Nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá Como for, tenha fé Porque até no lixão nasce por Olhe, o nós pastor, irmão Lembra da gente No culto dessa noite Firmão segue em quente Eu admiro os crente Tá, licença aqui Mó função, mó tabela Pô, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pá Inseguro, que nem um vira-lata Sem pé no futuro Vem alguém lá Quem será, quem será, meu bom Dá meu brinquedo de furar Moletom, porque os picos que me vê Construta na balada Tenta ver, quer saber Mas de mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar Só naquela Se uma música ameaçar Me catapiso nela O pico deu uma com ela Ó, que bandidão Foi em casa na missão Me trombar na Coab Camisa larga vai saber Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tô, tô, a campainha Plim, pra tramar meu fim Dois malucos amados sim Um isqueiro, estopim Eu, tanto pra chamar Minha pita pra falar Eu comi a mina dele Rá, se ela tava lá Vadia, mentirosa Nunca vi, deu uma palha Espírito do mal Cão de buceta e saia Talarica eu nunca fui Ao seguinte Ando certo pelo certo Como dez e dez é vinte Já pensou Doido e se eu tô Com meu filho no sofá De vacilo desamado Era aquilo Sem culpa e sem chance Tenta abrir a boca E a nessa sem saber Cê vê vida louca Ai que vida louca Aqui no show do Grelo Visita é sagrada Safado não atravessa não, hein Mas na rua não é não Até Jack Vê quem passa o plano Impostor, Fled, Black Passa pro malandro Ao invés de existir E a cada dez Se quer na maldade A mãe do pecado O capitão é vaidade Mas pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem O malandrão eu não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá se quer paz Quero dor Mas veme é veme É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marca Até três na quarta Cheque mate Que nem no chandrez Eu sou guerreiro do rap Sempre em alta voltagem Um por um Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o canto E tudo louco E do romântico Puro sorriso de criança Onde eu for Pros parceiro Eu tenho que oferecer Minha presença Talvez até compusa Mais leal e intensa Meu melhor mavinguei Sabado na marginal O que será, será É nós Vamos até o final Liga eu Liga nós Onde preciso pôr No paraíso Ou no dia do juízo O pastor E liga eu Que os irmãos É o que eu peço Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Culpada Eu mereço o adjetivo de ir Culpada Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os teus traumas Desculpa o meu ciúme Excesso E as vergonhas Que te fiz passar No meio do povo Todas as vezes Que te pisei com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza Que tá doendo em mim Mesmo sabendo Que eu estava bloqueada Digitei essas palavras De perdão Com eu te amo Do nada Mensagem visualizada E gelei Quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver Seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um Que tem essa maturidade Que bom que você Enxergou Que tava errada Se dependesse de mim Tava perdoada É tão difícil Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei Quem você ama Eu virei dono Desse chip Essa semana Ai 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 Sim Soares, a voz mais romântica do Brasil Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Rainha Rainha Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Eu não sei quem você ama Eu não sou assim como você pensa Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu, sou eu, quem manda em mim Sou eu, sou eu, quem manda em mim Sou eu, sou eu, quem manda em mim Sou eu, sou eu Você me perdeu Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu, sou eu 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 Quem manda em mim Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós Deus abençoe nós É a nossa correria Hoje eu levantei da cama Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café E um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um é O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um é O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que Vejo, beijo, bebe junto Tem assunto, tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que Vejo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que Vejo, beijo, beijo junto Tem assunto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente E a gente só briga, 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 briga Todo casal que Vejo, beijo junto, tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo Rose Solarez A voz mais romântica do Brasil Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Rose Solarez Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É o meu Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Oh dó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça vou pagando Oh não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair E deixar meu corpo suando De graça vou pagando De graça vou pagando Oh, vou te esquecer De graça vou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando É o pelo Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então sou das do job agora Só pra você não esquecer Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás dos te amos De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Se o erro não é nada Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Lennon Rodrigo Arrocha e Messi Vou girar o mundo Pra te encontrar Os quatro cantos em tudo Pra te falar Se o erro não é nada Pra você é uma piada Só me dê um segundo Pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar Promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar E que não vai mudar Promete então Promete então Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Se for embora Morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie E não me abandone Porque forte não sou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântica Como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Se for embora Morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor O grelo também é apocalipse onida Se ligue, se ligue É o grelo Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar E não voltou E não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Só de pensar E você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o grelo O grelo também é calipse onida É louco Calipse é louco demais Estou aqui Esperando por você Esperando por você Prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Eu vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Rosa e Soares A voz mais romântica do Brasil Nada ultrapassa A felicidade do amor Venha de onde vier Seja como for Subitamente o tempo Parece parar Nada acontece distante Do teu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio Parece avisar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Volto para casa Fazendo ultrapassas Pra dor Seja o que Deus quiser Seja o que for Me liga Me ligo na televisão Pro tempo passar Pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam Que é bom amar E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão Sou um dez Pra ficar louca Daqui a pouco Eu posso virar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Rose Soares A voz mais romântica Do Brasil E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão Sou um dez Pra ficar louca Daqui a pouco Eu posso virar Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Rose Soares Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Tá, então tá Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, então tá Então explica essa foto sua Calou Por que a língua Por que a língua tem culpa Por que você não muda É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche é traí Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Calou Por que a língua tem culpa Travou Por que você não muda É sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche é traí Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não sabe a dizer a verdade É isso aí, um vendedor de flores Ensina seus filhos a escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar É isso aí Há quem acredita em milagres Demais Há quem comenta maldades Há quem não saiba dizer a verdade Sempre tem as bandidas mentirosas É isso aí É um vendedor de flores Ensina seus filhos a escolher seus amores Eu não sei parar Rosa Soares A voz mais romântica do Brasil Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Nem mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração Vou chorar Não consigo viver Não consigo viver Não consigo viver Aqui sem ter você Eu Lembrei da despedida Te juro eu não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Quebra esse teu silêncio Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Sem ter você Eu Lembrei da despedida Lembrei da despedida Te juro eu não sabia Que ia doer Vou chorar Eu Lembrei da despedida Te juro eu não sabia Que ia doer Vou chorar Rosa Soares A voz mais romântica do Brasil Eu não Eu não Eu não consigo entender Não sei Não sei Não sei Porque tudo acabou Se você eu sou Sonhador Sem noite Sou ninguém Não sei Talvez Será que ainda Pensa em mim Triste a acordar E sabe que não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, nada se compara a ti Eu não Eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada Sou ninguém Ah, eu não Eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta Ou comenta De você De você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe Meu tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe Meu tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Vem logo Pôs de sábado Vem logo Vem logo Põe Próximo Vem logo Põe Foi você que me ensinou Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir